Senhora da Conceição Aqui estão Teus filhos e irmãos Abençoar a Péroa Nos dando a Vossa benção Escudo e proteção Saúde, a paz e a união Felicidade, amém Virgem Santa Padroeira Senhora da Conceição Abençoa a Péroa Dentro do seu coração Abençoa a Péroa Dentro do seu coração Virgem Santa Imaculada Senhora da Conceição Dá-nos chuva em abundância Pra regar a plantação Dos seus filhos mais humildes Livrai-nos da solidão Dos seus filhos mais humildes Livrai-nos da solidão Virgem Santa Padroeira Senhora da Conceição Abençoa a Péroa Dá-nos a Péroa Dá-nos a Péroa Dá-nos a Péroa Abençoa a Péroa Abençoa a Péroa Abençoa a Péroa